Então você que tá operando, cara, fechamento de vela, espera a vela fechar. Como é que ela vai fechar e pegar seu zero a vela, que cê p***, entendeu? Espera fechamento, não fica sofrendo ali com vela aberta, não. Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira, com vocês mais um grande vídeo operacional. Porque aqui eu gosto de botar vídeo operacional, porque é a melhor forma de vocês aprenderem vendo alguém fazer. E a melhor forma de vocês aprenderem é ver alguém literalmente fazendo. Por isso que eu tenho postado alguns vídeos aqui em sequência, em operacional, pra vocês verem ali o trade aberto, o take, o stop, o que que tá acontecendo ali no meio do trade. Então eu comecei o único canal do Brasil que faz isso, né, que cê tem que fazer, cê tem que se inscrever no canal, porque o conteúdo mais técnico do Brasil tá aqui. Já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve aí no canal, tem que se inscrever, eu tô vendo, então se inscreve. É o seguinte, eu tô fazendo uma sequência de live aqui no meu canal do YouTube, todo domingo até o dia 9 de outubro. Essas aulas não estão ficando gravadas e elas estão indo lá pro portal de conteúdo. Pra você acessar essas aulas que eu tô postando todo domingo no meu canal do YouTube, basta clicar no link aqui embaixo, ó. Clica no link, vai pra lá, se cadastra e acessa esse portal, que lá no portal, cara, tem tudo pro iniciante e é 100% gratuito, hein. Lá tem PDF pro iniciante, tem um curso inteiro lá pro iniciante e todas essas aulas mais avançadas que eu tô postando aqui todo domingo até o dia 9. Eu vou fazer essa sequência de aula aqui no domingo, tá, até o dia 9. Então aproveita essa sequência, assiste as aulas anteriores, assiste as que vão vir agora nos domingos em sequência até o dia 9 e dia 9 de outubro. Vai ter o projeto Vestrade, onde uma hora eu vou tá te ensinando tudo sobre minha técnica e te colocando ali, literalmente, pro operar. Se você for esperto, seguir todas essas aulas de domingo, você já chega dia 9 ali, já entendendo muita coisa e operando. Então participa de tudo aí, já segue o Marcelo no Instagram também, beleza? Aproveita o conteúdo que é 100% gratuito. Vamos que vamos, aqui é o seguinte, tô com uma operação aqui em Shao S, tá variado, né, Shao SD. Vamos ver a primeira situação aqui, né, cara? Olha aqui, modéstia à parte, esses canais tão maravilhosos. Essa semana eu arrebentei com esses canais aqui, esse canal tava lindo, lindo, lindo. Arrojadíssimo, perfeito. As linhas em azul são marcações do Semanal. Perfeito? Linhas em azul, marcação do Semanal. Linhas em vermelho aqui, são marcações do M15, tá? Não confundam as linhas. Então quando você olhar pra linha, já entende que aqui é marcação do Marcelão no Semanal. Vamos entender uma situação aqui, né? Eu já tinha batido um take aqui já antes e depois eu emendei outro aqui. O mercado chegou aqui agora no R$16,90, tá vendo? O R$16,90, né, que era uma região importante lá na doze do Semanal. Ele saiu aqui do R$17,05, né? E puxou pro R$16,90. Enquanto o mercado veio aqui de cima, tá vendo? Imagina a semana aberta, que nem eu falei. Ó, eu já falei isso em algumas aulas, né? Semana abril, o mercado puxou pra baixo. Pô, eu paro de pensar em venda. Papapá, chegou aqui na linha, eu continuo pensando em venda. Eu posso pensar em compra quando voltar aqui? Testou dois e posso. É uma compra, mas é uma compra mais arriscada. Você tem que estar ciente do risco. Porque durante a semana, o mercado vai ficar mais favorável pra compra quando ele retornar ali pra cima da linha azul, dependendo do dia, né? Tudo isso conta. Nesse caso aqui, ele já veio de novo, perdendo a linha aqui. Já puxou na linha, entrei no meio do caminho. Poderia ter entrado lá em cima, né? Entrei aqui no meio do caminho, mas... Ah, pior que não. Poderia não. Eu entrei ali em cima, eu peguei o take aqui e depois eu entrei de novo. Aí o mercado retorna, perdeu o fundo de novo, plá, plá, plá. Eu falei, meu irmão, vambora. É nóis. Pê, executado essa ordem. Essa ordem aqui foi legal pra caramba. Aí eu coloquei um take mais abusado. No vídeo anterior, no vídeo do Kid Bengala, volta no vídeo anterior aí, vídeo do Kid Bengala. No vídeo anterior, eu coloquei um take mais curto, entendeu? Takezinho ali mais curtinho, plá. Agora não, eu posicionei um take matematicamente calculado. Na próxima linha azul, que é uma marcação do semanal. Então, olha essa operação aqui, tá vendo? Bateu. Nesse caso aqui, eu já tô travado no 0x0, né? Mas o meu primeiro stop tava onde, gente? Entrei aqui, ó. Canal de referência, zona neutra, pô. Stop tá aqui, ó. O mercado volta um pouquinho, ó. Você não vai zerar no dedo. Você não é doido, pô. Você não vai zerar no dedo aqui, ó. Então, você não vai zerar no dedo, ó. Voltou um pouquinho, ele retorna, ó. Regra. O stop, ele tem que ser posicionado. Não tem como, vai. Vai no machômetro aqui, porque tá voltando, porque tá ansioso e tá com medo. Vai se ferrar, vai se... Vai perder dinheiro e não vai poder aproveitar o trade da maneira como ele deveria ser aproveitado. Eu sei que esse aqui é um momento difícil que poucas pessoas conseguem passar. Mas tem que segurar, pô. Tem que segurar. Voltou dois níveis, já é. Sai fora. Perdeu o fundo, tá vendo? E aí, ele vai seguindo. Ele vai perder essa linha. Essa linha, pra mim, não era a referência de take porque eu tava entrando bem perto dela, né? Então, no decorrer aqui, vocês vão ver que eu posicionei o meu take lá pra baixo. Vamos ver? Olha o mercado rompendo, plá, plá, plá. Tô ganhando 3 mil dolinha aqui. Ele vai lá em cima. Volta um pouquinho, ó. Vou zerar no dedo? Não. Ele tá testando aqui agora. Ele tá literalmente aqui, ó. Testando os 50%. De uma linha azul pra outra. Tá? Então, aqui eu tenho... As linhas viajadas são do semanal. Eu tenho uma expansão aqui que eu puxei. Ele tá ali testando os 50%. Se ele testou os 50% aqui, ó. E voltou, sei lá, dois níveis. Ou mais um nível aqui. Pô, é sinal que esse trade não foi tão bacana. E eu posso sair fora porque não foi um trade legal. Possivelmente eu vou tomar um stop. Mas essa linha azul aqui é uma linha adequador, pô. O mercado jogou pra baixo quer dizer que eu tô benzão no trade. Então, eu levo o trade de boa. Vamos acompanhar a linha, ó. Plá, 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 pli, 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 pli. Voltou um pouquinho. Tá lá, tá brigando na linha azul. Olha lá como é que ele começa a querer romper ali, azul. R$16,90, tá vendo? Não fechou ainda, né? Mas o trade começa a ficar mais confortável Tô no 0x0 já Ele perdeu aqui a região, eu já travei no 0x0 O mercado rompeu, tá vendo? A linha azulzinha aqui Então, o que quer dizer? Que eu tô mais próximo de pegar a minha próxima Apesar de eu estar distante do take ainda, né? Esse trade durou mais de 10 horas E ali ele fechou abaixo da linha azul Aqui no caso agora, né? Ele fecha abaixo da linha azul, tá vendo? Olha onde tá o meu take aqui na câmera mais aberta Olha onde tá o meu take, né? Eu coloquei o meu take no R$16,75, tá vendo? Que era uma linha do semanal, ó Se eu tivesse fatiado Não, até que já tava bem fatiadinho já Plá, 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 plé, 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 aqui mesmo Então quando eu entrei aqui no meio, ó Eu pensei, eu meio que antecipei Porque aqui era um bom ponto de entrada e tal Mas eu já entrei aqui no meio Porque o mercado tava em força vendedora Ele veio lá de cima já Jogando pra baixo e tal Eu só ia pensar em compra de novo nessa semana Se o mercado rompesse daqui pra cima Mas ele voltou, tá vendo? Ele retorna, ele foi Foi, 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 foi E perdeu aqui os 50% Linha do Equador Da linha do Equador pra baixo, amiga, tranquilidade Por que que eu vou sair desse trade Se ele tá pra baixo da linha do Equador, entendeu? Agora, se ele voltar pra cima e você quer zerar Aí é com você E eu no zero Se ele voltar pra cima da linha do Equador E você tem medo? Ah, zerei! Beleza! Todo trade que voltar pra cima do Equador Você zera no dedo Talvez você vai garantir mais um pouquinho Aí do que Se você não gosta tanto de sair no zero a zero Então, continuando aqui, né? Vamos continuar aqui nossa operação O mercado vai despencando agora Chegando em 16, 87 16, 80 e pouco Tá lá, o meu take tá lá 16, 75, ó Tá vendo? Aqui no caso, ó Cara, ele já passou os 50% Tipo, se eu puxar uma linha pra outra aqui, né? Ele já atrapassou aí os seus 50% 3 tá bem tranquilo Ele pode sim testar aqui o próximo 50% e retornar Só que quando ele testar os 50% aqui Eu vou zerar no dedo? Não, se ele testou aqui Eu quero ver se ele vai voltar pra cá, ó Se ele testar aqui Eu quero ver se ele tá voltando pra cima E o meu stop tá no zero a zero Então aqui eu tenho que aceitar esse quadro Porque eu tenho um objetivo O meu objetivo aqui era buscar o 100 pau Nessa operação aqui eu busquei 100 mil reais Bateu 100 mil aqui, convertendo Então, né? Eu não tinha por que zerar no dedo aqui A operação tá batendo 40 pau aqui agora Né? Não tinha por que zerar no dedo Então eu queria ver Ele poderia testar aqui Poderia, mas vai testar Em vez de você ficar naquela sofrência Será que vai? Será que não sei? Cara, esteja ciente de tudo Saiba de tudo que tá acontecendo E de todas as possibilidades Se você sabe Se você começa a aceitar Você fica tranquilo Se você analisou ali E falou Cara, eu não aceito isso Eu não quero Tem uns caras que adeptam Lucro bom é lucro bolsa Tem que pegar o bolo todo Tem que aproveitar O negócio de zerar no dedo Não é muito legal não, né? Então tem que aproveitar Tem que aproveitar Né? Ainda porra A porra tá cantando aqui agora Então tem que aproveitar Nesse caso aqui O que que aproveitar Pra mim Cara, é pagar o preço É se arriscar Né? E o meu risco ali Era o que? Voltar e sair no 0x0 Pô Entrou na operação Eu acho que o risco mais difícil De qualquer operação É essa aqui, né? Eu entrei aqui, ó Canal de referência Zona neutra Olha onde tava o meu stop Eu acho que a fase mais difícil É essa, né? Quando volta aqui e tal Depois que passou, irmão Você tá tranquilo? Tá no 0x0 Eu acho que Depois que passou por isso aqui O restante é restante O resto é resto E aí Vamos ver a continuação aqui Ele começa a derreter um pouquinho Batendo ali 8 mil do alinha Tá vendo? Plá, plá, plá Derrete, derrete Ali, foi lá Ficou Ficou ali, tá vendo? Ficou, ficou Batendo 7 mil do alinha agora Aí ele vai voltar um pouquinho Quando ele começa a retornar Vamos ver ele brigando aqui nos 50 Tá vendo aqui os 50? Tá fazendo aquele pullbackzinho Não é pra se apavorar Tá vendo? Tá ali, ó Tem os 50 aqui Tá vendo que eu medi de uma linha azul pra outra? Porque eu queria ver ali onde estavam os 50 dela Porque aí é o termômetro, né? Eu tô vendido aqui no meio do caminho Se o mercado jogar pra cima da linha Eu tenho mais chance de sair do 0x0 Se ele se mantiver pra baixo Eu tenho mais chance de estar no gol Então enquanto o 3 tá aberto Eu tô de olho nesse termômetro ali De boa Nem lembro se vai passar um pouquinho Vamos descobrir junto Não passou não Foi que foi, ó Aí faz o pullback de novo Voltou de novo, ó É muito lindo, né? Mas matematicamente calculado É foda, né? Cássia, é louco, papai E assim Olha lá como é que é a testa Ping-pong, ó Tá vendo? Ó Testou certinho Bateu, voltou Voltou de novo Ping-pong, ó Ping-pongzinho lá Isso é sinal das linhas bem marcadas, né? O mercado começa a brigar nelas ali, ó Aí ele começa a derreter Começa a cair Papapapapá Voltou um pouquinho de novo Foi lá e não fechou acima dos 50 Tá vendo? Brigou ali, ó Imagina você ali, ó Aí, cara Aqui é uma parada muito interessante Porque é o seguinte Você que tá operando E tá assistindo esse vídeo Vou até voltar aqui, ó Fechamento de velho é muito importante, tá, irmão? Porque, ó Imagina você no trade Veja, a linha tá aqui, os 50% Primeiro que pra mim aqui não tem conversa Eu no zero É take or stop e acabou Pra mim não tem conversa Ou é take or stop e já era Sem conversa nenhuma Então se voltou, voltou E pegou, pegou Mas vamos imaginar que você é aquele cara mais medroso Que pensou assim na sua estratégia Porra, se o mercado voltar pra cima dos 50% dessa linha Eu vou garantir o pouco lucro E vou morder isso aqui e já era Né? Ele tá lá embaixo Mas se ele voltar eu saio Se você não esperou fechamento de vela Você saiu à toa Né? Você saiu à toa Olha aqui, ó Ele foi lá e ele dança Olha lá Olha ele voltando lá Ele passa um pouquinho, ó Mas não fecha Onde ele fecha? Ali embaixo, ó Ele passa um pouquinho Mas não fecha Olha lá, tá vendo? Ó, vou aqui também, ó Voltando pra você ver, ó Olha lá Ó, ó, ó Bateu, ping pong Bateu, voltou Bateu na linha de grosso certinho Olha lá Bateu, ó Ping pong Foi lá e não fechou, tá vendo? Fechou pra baixo, ó Não fechou pra cima, ó E aí vai Vai perder mais um nível ali, ó Vai perder mais um nível Aí ele começa a derreter Aí ele volta um pouquinho Aí você fica apavorado de novo Então você imagina Tá ganhando 40 pau O mercado volta pra 4 e pouco Só que ele fechou, ó Não fecha Mas nem que fechasse eu sair, entendeu? Eu tô utilizando aqui uma opção Que vocês podem ter Quem fumar um de alface, né? É uma opção que vocês podem ter e tal Mas nem ainda fechou, ó Ó, não tem por que sair desse trade, ó É assim que você garimpa bons trades Mas aí você vai fazendo um trade bom, ó Não fechou, ó A sombra jogou Aqui você já tinha zerado no dedo Nessa espin ganhada aqui, ó Nessa Olha isso aqui, ó Pô, você já tinha saído Você já tinha zerado esse trade no dedo Já tinha zerado essa operação Né? E não fecha, ó Olha lá, não fechou, olha lá Olha como é que ele vai e não fecha de novo, olha lá Ó, ó Não fecha Bateu um 3,6 mil agora Aí ele volta a cair Paciência, né? Quem segurou, segurou Vai poder colher Volta de novo Você vai passar aquele pressão Pressãozinha, né? Volta de novo Volta E ali, ó Presta atenção, ó E ali ele já vai caminhando pro meu take, ó Agora batendo 15 mil dólares, né? Bateu quase 19 mil dólares aí Sem pau Na conversão O mais legal Agora tá fácil, né? Quem já tá caminhando pro take, né? Mas o mais engraçado É o quanto você podia segurar ali Então você que tá operando, cara Fechamento de vela Espera a vela fechar Como é que ela vai fechar e pegar seu zero a vela Que se... Entendeu? Espera fechamento Não fica sofrendo ali com vela aberta, não Vocês perceberam? Que o que fez eu chegar no take ali agora Olha que take legal O que fez eu chegar no take ali, ó Olha que take bonitinho Matematicamente calculado Deixando pro santo, né? Sem conversa Pá, pá, pá Quase 19 mil dolinha aí Pá, te notei Que lindo, man De notei Que lindo, 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 lindo E o que fez eu segurar essa operação Que permitiu que eu segurasse essa operação Foi justamente ali Trabalhar com a região de 50% Ou seja Esperar o meio Eu não ia zerar mesmo, entendeu? Nem que fechasse assim Eu ia zerar Não ia a minha estratégia zerar Mas tem cara que gosta de voltar, né? Ah, voltar pra cima ali eu saio Só que você tem que ter cuidado Não sai de bobeira do trade, cara Não sai de bobeira da operação, entendeu? Começa a ter alguns parâmetros pra sair Tem cara que sai na emoção Ai, meu Deus Tô vendo vela verde ali Vou sair fora e tal Não sai na emoção Sai com a razão Entendeu? Qual é a razão ali? No mínimo esperar fechar acima de 50% Se não tá fechando acima de 50% Não tem porque sair de um trade Porque esse trade tinha tudo pra ser vitorioso Tava matematicamente calculado Tudo certinho Se você tá tranquilo com seu trade Vou ter que tá matematicamente calculado O stop tá na posição certa Você já sabe qual é o momento Que você vai tirar o riso da operação Eu acho que tá tudo tranquilo É só seguir a estratégia Mais uma vez aí De vários vídeos que eu já postei aqui no meu canal Mais um grande vídeo operacional Sem manga aí pro pai Sem mil realzinho aí É uma grande oportunidade que vocês têm De aprender na prática O jogo rolando E o jogo acontecendo Então, mais uma operação Que a gente conseguiu mostrar Mais um grande exemplo De comportamental De técnica No vídeo anterior Eu mostrei um pouquinho também Sobre Kid e Bengala E é isso aí O que você tem que fazer agora Se inscrever no canal Seguir o Marcelão no Instagram Segue no canal aí Comenta aqui embaixo Como é que você tá indo Como é que você tá aprendendo Comenta aqui embaixo Se tá achando o conteúdo Aproveita também Já compartilha o vídeo Vai e me segue no Instagram E acompanha tudo o que tá rolando aí Valeu Eu te vejo aí No próximo vídeo Tchau 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 Tchau